Observando o planeta Terra desde o espaço O homem tem sentido desde o início da civilização a necessidade de atender os céus para a sua sobrevivência Prever o tempo Avaliar ameaças ambientais Gerir recursos naturais e aprimorar o conhecimento do clima O espaço é um local privilegiado para observar a Terra e para entender os seus processos naturais Embora importantes, as plataformas terrestres, marinhas e aerotransportadas de observação têm uma capacidade limitada de visão A visão desde o espaço tem o potencial de fornecer um olhar completo do nosso planeta para com isso construir mapas com precisão e acompanhar fenómenos ambientais tais como chuvas, desmatamento, aumento do nível do mar, etc. Olá, o meu nome é Wavey e nesta série de vídeos vou mostrar como observamos o planeta Terra desde o espaço Utilizamos sensores remotos que são instrumentos que medem a radiação ou seja, a energia emitida pelo planeta ou por ele refletida para o espaço Esta energia, ou como ela varia, fornece informações importantes sobre o que ocorre no nosso planeta Não medimos ondas cenoras, pois elas não viajam pelo vácuo do tempo Enquanto as ondas eletromagnéticas, sim, o fazem A 300.000 km por segundo Mas elas devem atravessar a atmosfera da Terra e só o conseguem se estão em frequências específicas do espectro eletromagnético as chamadas janelas espectrais atmosféricas Essas janelas situam-se nas bandas de frequência que vão do rádio às microondas e do infravermelho à luz visível Com isso, podemos estudar a umidade atmosférica ou vapor de água nas bandas próximas a 22 GHz ou 183 GHz Também podemos observar a temperatura da atmosfera na banda cercana aos 60 GHz Outro exemplo da janela atmosférica é a infravermelha que permite medir a temperatura de objetos Há para isso, sensores especificamente projetados para ver a radiação infravermelha mesmo no escuro